Fala galera do Garage RJ, beleza? Olha só o carro que estamos gravando aqui, uma Land Rover Evoque, mais precisamente a Range Rover né? Olha esse carro cara, branco, com aquele interior, preto com vermelho, ela é uma R Dynamic, ela tem esses detalhes em bronze aqui, no para-choque Aqui também como vocês podem reparar no capô, Black Piano com dourado, meio bronze né? Aqui também Black Piano com esse bronze na lateral, olha esse carro, que bonito cara A Evoque sempre foi um visual muito revolucionário desde quando lançou né? Um carro bem impactante ali, o design dela, você pode reparar que ela é basicamente uma Velar menor né? Muito engraçado isso, a Velar é uma Evoque mais esticada, com motor sem sedentos em linha Olha isso, que bacana Ela é uma Evoque já modelo 23, ela é 22 modelo 23, tem aqui letra P no chassi Ela é uma P250 HSE, essa daqui é a versão topo de linha, ela também tem as câmeras ali no para-brisa Esse carro ele tem uma cor interior, é Jeep Garnet Jeep Garnet, branco Fuji, HSE Flex, esse carro é Flex P250 R Dynamic, transmissão automática de 9 machos, aqueles EF9 HP Meridian Sound System com 380 watts Roda Aro 20 com estilo 5079 diamantadas Bancos frontais elétricos com 14 ajustes Alto Terran Progress Control Terran Response 2 Suspensão passiva Teto panorâmico fixo Android Auto Web CarPlay Monitoramento de tráfego traseiro Controle de cruzeiro, faróis em LED Premium com DRL Assistente de manutenção em faixa Acionamento elétrico do porta-malas Câmera 360 com função Então é isso galera, o carro é muito completo, tem bastantes opcionais O carro é muito bacana realmente Olha esse interior cara Olha isso Ai que vermelho, é um bordô né, não é um vermelho, é um bordô isso aqui É um couro muito bom cara Muito bom Aqui também ó, nos bancos É impressionante cara Olha que bonito isso, de perfuradinho O couro né A manopla do câmbio Que parada gente Ó o apoio de braço com Entrada USB Aqui nós temos USB do tipo C E cartão de memória né Nano SIM Porta-copos Aqui os comandos do ar-condicionado Esse carro não tá custando ali na casa dos 490 mil tá Pra você que tiver interesse Nesse carro aqui Contato do consultor na descrição do vídeo Essa aqui é a loja Land Rover, Land Rio Localizada na Barra de Tadiju Na Avenida das Américas Sempre gravamos vídeo aqui de Land Rover Carro da Jaguar Vocês procuram aqui, conta na descrição Você que realmente é o potencial comprador Entra em contato com o consultor Silva Na descrição do vídeo Fala que vai através do Garage RJ E aí você negocia preço Deu carro pessoalmente, tá bom? Mas tá nessa casa aí de 490, 495 mil Por aí Podendo ser mais barato Dependendo da sua negociação Vamos mostrar aqui os detalhes traseiros do carro Aqui é onde vai Os ocupantes, os passageiros na parte de trás Olha isso cara Esse carro tem teto panorâmico Ele não abre Vou mostrar aqui pra vocês Vamos dar um clique aqui Olha isso A maioria já vem assim agora Com esse painel Misto Analógico com o digital Aqui um clique Ele já vai abrir a persina por completo Temos aqui os botões do SOS Se pedir socorro E aqui é o de assistência mecânica Iluminação touch Em LED Aqui também Quebra sol Com espelhinho E iluminação em LED Aqui também Temos alto-falante Aqui Airbag De cortina Cara Esse painel bordô Olha que coisa linda Cara Muito bonito Muito bonito Agora sim Olha isso Com o teto aberto Outra parada Diferenciado São Meridian Realmente carro muito fino Olha isso Você consegue rebater os bancos Tem maior capacidade de carga Bem bacana Bem bacana Aqui ele está Dos bancos Olha isso E os bancos dela Ela levanta bem Ele tem uma inclinação Você vai muito confortável Aqui Com apoio de braço Com porta-copos Que parada Muito muito interessante Realmente Olha isso Você vai Aqui as pernas Elas vão um pouco O joelho um pouco alto Mas Cara Você vai muito confortável Aqui Não tem como Você não falar que Não está confortável Aqui a bordo do Evoque Realmente é bem impressionante Tem a regulagem aqui Do encosto de cabeça E você vai com essa visão aqui Olhando pro céu Tudo que está acontecendo Aqui ao redor do carro É um teto panorâmico Bem bonito Realmente impressionante Já aqui na parte de trás Do Evoque Nós temos saída De ar-condicionado Aqui escrito Evoque E aqui Temos uma tomada 12 volts Para você carregar algo Bem bacana Olha isso Olha o detalhe Esses carros São muito bem trabalhados Os detalhes É um negócio Muito fino Aqui também Porta objetos Muito muito legal Iluminação em LED E aqui Na parte de trás Nós temos Toda essa iluminação em LED Esse detalhe aqui Que liga Uma lanterna A outra Escrito Range Rover A luz A câmera de ré Com Esguicho Aqui o detalhe Do para-choque traseiro Muito 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 legal Pneu Scorpion P0 Medida 235 50 Aro 20 Olha isso Esse carro Ele é muito bacana Olha essa dianteira O design também Da Range Rover É um negocinho De outra pegada Vamos ligar aqui Mostrar para vocês A parte de iluminação Desse carro Olha que legal É um LED Muito bonito Ele é bem sofisticado Ele traz um Um ar bem Bem chique Para o carro Olha isso O design do carro Também conversa muito bem Essas linhas Esse detalhe aqui Do para-choque Que traz Robustez Para o carro Esse detalhe aqui Dianteiro Olha isso A câmera frontal Os sensores Aqui Isso aqui é um sensor Então tudo no carro É muito bem pensado Muito bem Trabalhado Eu gostei demais Dessa nova geração Da Evoque O pneu 235 50 Aro 20 Olha Rodas sempre grandes Uma característica Da Evoque Desde quando lançou A caixa de roda Toda Toda bem Trabalhada Aqui tem uma passagem De aro Bem interessante Aqui também Scorpion P0 Aro 20 Mesma medida Da dianteira Disco ventilado Para dar mais Performance Ao frear o carro Aqui detalhe Do carona Olha aí Twitter Da Meridia Esse som Dispensa comentários Um som muito bom Caimento suave Temos iluminação Aqui também Aqui temos uma cinta Para você prender algo Aqui Aqui um porto Objetos Que bacana Tudo emborrachado Isso aqui Aqui também Porto Objetos Que parada E agora Eu vou mostrar Para vocês a parte De trás Ela é tão voltada Assim Ela é um carro Mais voltada Para o luxo O banco do carona Também tem regulagem elétrica E a coluna De direção É regulagem elétrica Impressionante Essa multimídia Aqui Tem como você Regular isso aqui Deixar ela mais Para frente Ou mais deitada Já vou mostrar Isso é bem legal Também E aqui Mostrando para vocês A parte de trás Do carro Tudo um panorama Aqui Traseiro Bom pessoal Antes de falar Do porta-mão A faca Do tanque de combustível Que é de 67 litros Gasolina Ou etanol E aqui Repara que ela tem Um detalhezinho aqui Isso aqui seria o Arla 32 Se ela fosse diesel E o porta-malas É de 591 É muito espaço Olha que bacana Bastante espaço 591 litros Olha que legal Detalhe aqui Do triângulo Do carro Aqui nós temos O estepe Estepe Do tipo temporário Chave de roda Macaco Aqui a cinta Iluminação E aqui Fechamos Eletronicamente Olha que legal Câmera de ré Tem os guichos Aqui Para câmera Baita carro Bom pessoal Esse carro Tem 250 cavalos 36 de torque Esse motor 2.0 Câmbio automático De 9 marches 0 a 100 Na casa Dos 7,6 segundos Olha Vamos desligar ele aqui Desligou Repara A multimídia Deitou Pé no freio Vou ligar A multimídia Vem pra frente Direção elétrica Fechar aqui A porta dela Olha que legal Vidro elétrico Um toque desce Um toque sobe E ele faz No recorte do teto O vidro no recorte Do teto Bem legal Aqui Câmera de ré Ela tem ali Os gráficos Virando pra esquerda Virando pra direita Direção Levinha Levinha Aqui nós temos Regulagem Da direção E aqui Fechamos o teto Do carro Que bacana Olha E essa daqui Não tem outro negócio Ela tem aquele Retrovisor Mágico Onde nós temos As funções Aqui ó De brilho E altura Ele tem uma câmera Lá Na lente Onde ele vira o retrovisor E vira a câmera Que parada Muito louco Mostra pra vocês Esse carro aqui A aceleração dela É bem suave Não é nada Muito Muito agressivo Ela não tem Um rompo esportivo Aqui o detalhe Da iluminação A seta Do carro Ela desarma A lanterna E vira Uma seta Seta dinâmica Olha que bonito Aqui também O LED Seta em LED E aqui O farol Que é outra É outra joia também Olha isso Olha que bonito Esse farol Belíssimo Já deixa o like Se inscreva no canal Ajuda muita gente Deixando o like Você faz com que Outras pessoas Conheçam esse produto E vejam O nosso vídeo Vamos desligar Lá aqui Pra lá não ficar Com cheiro De combustível A telinha Deitando Isso é muito legal Mostrar pra vocês Aqui Esse negócio Da telinha Deixa eu ver aqui Aqui nós temos Regulagem da iluminação Do painel A abertura do porta-malas Olha eu abro o porta-malas Por aqui E consigo também Fechar ele Abre a persiana Até pra vocês poderem ver O porta-malas Tá aberto Dá pra vocês verem aí Eu vou dar mais um clique E ele vai fechar Bacana né Aqui Nós temos Deixa eu fechar essa porta Pra não ficar apitando Nós temos aqui Configurações Câmera Nós temos aqui Modo Valet É que tá batendo Reflexo aqui Mas acho que dá Pra vocês enxergarem Nós temos parte de câmeras Aí você consegue ver Todo o sistema 360 do carro Deixa eu ver É que ela tá batendo Reflexo mesmo aqui Mas vocês conseguem enxergar Olha a parte do conjunto 360 Olha que bacana Temos aqui As funções off-road Muito, muito legal Ela tem a câmera aqui Frontal né E junta as câmeras ali Aqui nós temos A parte de conectividade Navegação Saída em baixa atração Tem um 4x4 Olha que legal Aqui nós temos a parte de bússola Então assim É bem completo esse carro Tem bastante informação É muito interessante Eu queria mostrar aqui pra vocês A parte de De configuração Que eu não estou achando Configuração Aqui Aqui Configuração Aí você tem brilho da tela Agora sim Melhorou o brilho da tela E aí você consegue mexer no ângulo Olha A tela descendo Subindo Olha Isso aqui é o máximo Que ela fica E aqui Eu posso ir deitando ela Que legal Olha isso Muito louco né Aqui eu mexo no brilho da tela Tem tema automático Tela inicial Áudio Eu consigo mexer em tudo Configurar o áudio Já que estamos falando de áudio Outra coisa muito boa Isso aqui É o som Desse carro aqui O som desse carro É muito bom Merídia Os graves Cara Muito bacana Aqui a parte do ar-condicionado Nós temos os controles Digital de duas zonas Nós conseguimos Mexer em tudo aqui No ar Aqui a parte de Caraca A velocidade do ar Ele tem dois botões em um Velocidade Temperatura Escolher para onde está saindo A ventilação Parte de veículo Tem os modos de condução Então assim É muito completo O que o Evoque Vai lhe oferecer Um carro aí Na casa dos 490 mil O R-Dynamic Todo completão Um carro desse Todo luxuoso Eu acho que vai galera Esse sistema aqui De câmeras também Muito muito interessante Então fala aí O que vocês acharam Deste carro aí Já deixa o like Se inscreva no canal Aqui está a parte Do sistema de câmera Que vai aqui É demais esse carro Cara Realmente muito bacana Ela tem 4,37 de comprimento 2,68 de entre-eixos Que é a distância Para o traseiro Para o dianteiro 1,90 de largura E 1,68 de altura Peso total Da Evoque É de 1,925 quilos Então comenta aí O que vocês acharam Esse vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Interessados em Land Rover E Jaguar Procura aqui Land Rio Loja localizada aqui Na Barra de Juca Na Avenida das Américas Contato do consultor Silva Na descrição do vídeo Pode procurar O gerente deles também Fala que vai através Do canal Guaragia RJ Conheça o showroom Da loja aqui E veja qual melhor carro Você escolhe Tá bom? Seja um Land Rover Seja um Jaguar Do outro lado ali Você tem os carros da Jaguar Então é isso galera Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 50 mil inscritos Lembrando Disponibilidade desses carros Tá sujeito Tem carros que estão aqui Disponíveis a ponto de entrega A maioria já tá vendido Está só esperando o dono Vir buscar Então é isso galera Como eu falei pra vocês Esses carros A maioria é só por encomenda Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 50 mil inscritos Valeu